Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Vamos fazer a barulha que é final, porra! Bota cultural, batalhão do truque, o que vocês querem ver? R$29,00! Bota cultural, batalhão do truque! Meu nome é Vakalho, eu faço a minha rima. Presta atenção, o meu tá na contenção, eu venho na contramão pra fazer essa chacina. Pega a visão, eu tô fazendo a rima. Se liga, meu mano, presídio. Só que sabe que você é a pimenta. Aqui não é do reino, porque nós é o Reino Unido. Vira que nem a Inglaterra, só que você erra. Eu tô na terra dessa pessoa. Fica na atividade, mano, porque sabe que o sonho dos menores é viver na vida boa. Fica só suave, nós tá tranquilão. Você curva os braços, fica baladão. Só que deixa eu te explicar, meu mano, na moral. Você não rima, não vale um real. Fica tranquilão, olha só. Eu lembro que você não rima de dezembro a dezembro. Mas isso é a chiva de novembro. Tu aumentou pra cinco e tu não aumentou teu talento. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Eu não vale um real, meu. Já é, já é. É foda esses MC que é fraco, mano. Por isso que eu não boto você pra ir lá em casa e nem te dou o endereço. Porque você falando eu não vale um real. Mas MC que faz pro dinheiro, só faz pro preço. Não, faz pro valor, por isso eu faço na mão. Meu mano, sabe que eu faço no improvisado. Mano, tu fala de ir na terra. Só que cê sabe que no verso agora a malagueta te enverra. Porque eu faço o verso que é bom. Cê sabe, meu parceiro sempre é o valha. Pois, eu faço você voltar para o coliseu. Porque cê sabe, malagueta é a bota da Itália. Porra, diz aqui no coliseu. Hoje eu sou monte, mano. Cê sabe que eu tô rimando pra caraca. E eu não sou escoto, falou que pimenta. Ai, que no seu corpo que a pimenta é o cu dos outros. Então eu não sei, eu não sei, eu fico deu. Tá com o tigre no pescoço, mano. Mas se você tá osso, para de olhar pra minha cara. Que te feio, eu não sou nervoso. Você parece a fundão da carne, tipo um estiloso. Tá? Uma hora de aventura não é do estímulo. É o universo menor que me arrematura. Se pode, é meu parceiro. Na moral, vai sair com a sua namorada. Esse é o grupo legal. Ai, que no meio do que na pau. Não sei, mas você é o maior otário. Na moral, você é enfriado. Deu o cu pro lugar. E sentou com o seu orifício anal. E mano, no improvisado. Tá bem bom, parece até o velho cachaçado. Mano, sabe, eu vou fazendo assim. Malagueta te matando no estilo de xin. Só que cê é boi. Arranha o piro dos outros. Cê tem as garras de shoy. Vai na verdade. Vai de brincadeira muito largo. Que vai na verdade. Malagueta é bem, você nasce. Cê tem uma paixão, com tu raiva. Vai na verdade. Vai desacalagem, porque a firma é forte. Por isso, meu reino é de atabela de squat. Ah, você é o shoy. Cê sabe, mano. No frio, o neo é meu contraditório. Porque você é o shoy. Se ver o shang e ver a pica, você faz até seu anão giratório. Cê é o gato. Mano, sabe que o de fistaria é candidato? Eu faço rir. Você não é o willy. Você é viadinho. Segura o bastão do bine. Sabe que na rua a malagueta vai matar a pessoa. Cê sabe, namorar. Tomar um hat-trick de batalha. Seu povo, você ia pra casa. Sobe o gato, sobe o gato, sobe o gato, sobe o gato. Oi, 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 oi. Vamos começar do começo. Começar do começo. Começar do começo. Na moral, na moral, na moral. Eu faço a minha rima no tanque, é surreal. Porque o fistaria é natural. Eu falo que eu to vejo meus honros. O rock, ele ativa especial. Fica sujo, beba até melhor. Cê sabe, meu parceiro, você ativa na pior. Agora eu sigo o pêno. Falou o jude fighter. Esse aqui é o penimal, o moreno. Olha, eu não tô te esclachando. Fica nessa rima, você sabe, tranquilão. Ele falou que é a minha garra do show. Na verdade, eu vou ferir, né? Eu arranquei seu coração. Seu ego, ele faz risco. Sendo que o manu aqui ativa seu sorriso. Porque o fistaria é concreto. Você ativou o especial, mas deu sequência do secreto. Seu violente ouço. Na batalha, você respeita o moço. Eu sou o brabinho, você ainda esboço. Aperto, eu continuo, cinco fichas no meu volto. Olha, eu tô no fistale. Sabe, mano, que aqui é o melhor detalhe. Aqui não é o superama. Eu sou avançado pra caralho. Não tá mais pra futurama. Toma azul, 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 Toma azul. Toma azul, Toma azul, Toma azul. Toma azul, 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 Tom Você quer um bebê, computador, vai comer, e pra comer eu falo, ensina o pênis, não o USB. Tudo pode mulher, tá vergonha, agora eu te mato na fé. Não ensina o USB, é rapaziada, dentro do seu cérebro é um HD de decorada. E a atividade é liada, e a sua placa mãe hoje tá desativada. A placa mãe, você não entende, a rimã é bom, pois você é o rei que não honra a sua coroa. Aí, você vai tomar no cu o valor de computador, com o quadrado parecendo a CPU. E aí, eu não entendo, esse otário quer ser o rei, pra que só pra cagar no jogo? Eu não entendo, eu não sou joão, mas na sua boca de merda eu tenho que passar papel. Aí, não, aí, não, aí, não, aí, não. Eu falei, você falou de Minecraft, tranquilo, só que na rima agora eu vou fazendo que você caia. Que se foda, falou de construção, porque de construção eu sou Minecraft, não, eu sou Oscar Niemeyer. Da hora, os caras velhos, você é Oscar Niemeyer, prazer, já morro de velho. Mas não sabe o que essa improvisação não faia, você é Dalaia, construção me chama Gaia. Você quer ser Gaia, essa é a minha trajetória, vi o mesmo morto, eu ainda faço história. O povo, você sabe que eu vou além, eu morro e viro história, você vive e não vive como ninguém. Eu não vive como ninguém, eu morro e faço história e te explodo, eu sou Saddam Hussein. Olha só, fica em campos nessa terra, o meu dia em dia hoje explode um tanque é guerra. Saddam Hussein, você não é não, olha pra sua canela, João, Saddam Hussein. Olha só, eu não me perdo aqui pro campo da minha trajetória. É, 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 é. Rapazada, palmas, 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 palmas. Maragueta Bu, campeão da batalha. Defendendo o futebol na final, palmas, 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 palmas.